chegamos agora ao final de mais um mês ao jogando videogame normalmente como pessoas comuns 44 para você que não tá sabendo de nada eu também não expliquei direito esse quadro é um resumão das atividades aqui do canal da nossa vida gamer quais foram os jogos que a gente jogou jogos que a gente salvou os itens que a gente adquiriu os rolês que a gente foi as novas amizades e tudo que é relacionados a videogame nesse nesse um todo né e o mês de outubro de 2022 foi um mês maravilhoso abençoado e tem bastante coisa para falar para vocês até que anotei dessa vez para não esquecer é rapaziada que tá acompanhando o canal primeiro gostei de falar da BGS é saiu quatro vídeos sobre a BGS né e curti demais eu tava naquela aquela expectativa de eu ia participar será que eu ia será que eu não vou né e várias borrachas aí fortalecer aí a gente aí ajudar a gente a conseguir aí para fazer o game show aí já agradeço todo mundo mas agradeço mais uma vez obrigado Deus abençoe aí todo mundo aí que fortaleceu esse rolê aí a gente conseguiu conhecemos várias pessoas né eu tive contato com várias borrachas né e e foi só emoção né tem um borracho que eu não vou lembrar o nome dele agora mas ele é de lá de sergipe e aí ele tava lá ele tinha mandado mensagem falou que queria me conhecer eu esqueci o nome dele mas é eu acabei eu eu que acabei encontrando ele na Brasil game show lá ainda gravamos lá um trechinho lá mandei um salve lá para ele lá e emoções fortes fiquei muito feliz acho que é muito da hora a gente ter esse contato com o público né porque a gente vive dessa felicidade eu tô aqui dentro do quarto sozinho gravando vídeo para vocês e aí vocês não sei como é que vocês estão então muitos de vocês estão sozinhos falar caramba mano o colecionador tá falando comigo é caramba e é da hora que a gente encontra a pessoa né porque tipo eu existo cara é assim ó eu eu penso que parece que não mas eu ó eu existo caramba é da hora e dia das crianças mano foi um evento top aqui na comunidade que a gente fez aí né já agradecendo todo mundo mais uma vez aí e esse ano deu tudo certo né nem tudo deu certo mas deu certo o evento aconteceu a gente ficou emocionada aí se divertindo mais uma vez aí com a molecada né e o legado nossos pais continua né agradeço mais uma vez imensamente todos os borrachas que ajudou a gente aí nessa alegria que participou do dia a dia do rolê que acompanhou o vídeo dos carrinhos da construção da produção da festa ficou muito legal né e lembra que eu falei para vocês que a gente tomou um prejuízo no tripé é pai não foi só um não roubar um tripé meu no dia das crianças aí o outro quebrou o outro quebrou olha a emenda o rapaz nós estamos nas vaca nas vacas magra o tripézinho foi para o saco aí nós emendamos dois nós estamos cuidando do tripé para esse tripé aqui mano rapaz não ainda vai usar esse tripé ainda né confia pai confiar um roubar outro quebrou acredita e o pau de selfie o meu quebrou o regialdo me deu outro eu perdi alô regialdo minha voz tá ruim ainda mas vai melhorar né ela peguei uma gripe forte aí fiquei ruim uns dias né e também o corinthians perdeu ainda bem que perdeu porque se ganha eu ia ficar sem voz e vocês sem vídeo né e foi só emoção esse mês eu só fui um dia pra feira do rolo e devido às atividades do dia das crianças dos carrinhos né eu queria agradecer demais o jota mano jota foi ele que deu essa caixa aqui ó lotada de moamba de qualidade aqui jota brigadão deus abençoe gravei review no canal review não um box dessa caixa né e eu já comecei a vender bastante coisinha né eu não cheguei a postar anunciar uma pessoa outra que já já me chamou né já adquiriu alguns itens né porque às vezes a gente posta fica todo mundo perguntando às vezes passa um dois meses a pessoa ainda quer que não comprar um negócio que já foi vendido e é foda né como eu recebo muita mensagem né fica meio ruim para mim responder né mas tá beleza né então é que eu ia falar agora aqui ó do shc do sonic hackers contest é isso mano né a gente mano quarto ainda tá uma zona tá todo mês eu mostro e eu mostro a coleção também vou mostrando a coleção colecionador novos itens de mega drive cara agora eu não sei se eu peguei esse item que eu vou mostrar agora no mês passado ou se foi no começo desse mês eu acho que foi no começo desse mês que eu peguei esse item aqui ó que é esse controle arcade de mega drive né em todo caso se não for ele né salsicha que lute aí ó mas da hora o controle aqui ó show de bola tá e tem um mega usb que foi mais um controle que eu que eu consegui que foi esse aqui eu comprei dois aqui ó esse aqui também foi show de bola na inclusive eu usei ele na live do shc o shc vou mostrar para vocês aqui eu já deixei até ligar tá fazendo tocando a musiquinha lá né a gente vai falar aqui vou falar para vocês do campeão do shc do sonic hackers contest 2022 porque só para você você ter uma ideia o shc ele é como se fosse a evo do mega drive vou até abaixar um pouquinho a televisão esse aqui ó é o tripé que fica na minha sala porque que às vezes eu gravo vídeo aqui e eu tenho que ter um tripé para mim não ficar descendo e subindo aí eu tenho que ter dois tripé eu já dei ó aqui ó tá o mega drive feihau que eu gravei fiz live com ele tal é um mega drive feihau bonitinho aqui ó que legal a caixa dele é muito bonita eu vou colocar ali para vocês verem ali só para vocês ter uma noção aí do rolê que a gente tá fazendo deixa eu ver onde está o controle aqui vou colocar aqui bom a gente entra aqui no mega everdrive pro perfeito do colecionador opa deixa eu virar aqui e olha que legal a gente entra na pasta mega drive a gente vai lá para hacks a gente vai em sonic a gente vai em sonic hackers com o teste ea gente vai em sonic hackers com teste 2022 queria agradecer o felipe obrigado felipe mais uma vez mais um ano o felipe ele pegou e conectou todas as roms do shc para mim né disponibilizou quem quiser baixar as roms tá tudo lá no discórdia o colecionador corre lá não perde essa oportunidade o link tá na descrição e o frete é grátis e quem que ganhou o shc foi o sonic magnetic magnet 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 é esse que se pronuncia esse jogo ele foi o vencedor com os melhores gráficos melhores trilhas sonora é o melhor level design né teve umas menções honrosas né o do neto brasileiro um abraço para o neto aí alguém marca o neto aí no rolê aí ó chama marco neto aí no comentário aí e o do neto ganhou eu não sei qual categoria mas ele ganhou também né acho que é de maior rom é alguma coisa assim mas o neto ele ganhou brasileiro também marcando presença mais uma vez no shc parabéns para o neto aí ele falou que o jogo dele tá há 20 anos em produção ele tá aí de não tá aqui andou e sozinho há muitos anos e eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso aqui que esse sonic é o sonic que ganhou o shc é uma maravilha colecionador mas que os vídeos da série hackers do colecionador você não fez mais cara eu sinceramente eu não tive tempo para produzir os vídeos é devido ao dia das crianças é essa correria bgs editar alguns vídeos feiras do rolo esse mês só foi um dia para feira do rolo minha vida foi bem bastante corrida então tipo não consegui dar aquela atenção máxima para o canal inclusive o canal é esse mês de outubro é foi um mês abençoado nome de jesus só que foi o mês que teve o pior rendimento de todos os meses o mês de outubro foi o que tem o pior rendimento tanto tanto em monetização como em visualização número de inscritos a gente não conseguiu nem 300 inscritos eu pensei que a gente ia bater os 33k esse mês acabou que não foi isso que aconteceu mas deus sabe de todas as coisas tá abençoando a gente tá é é que fala a gente tá nessa luta aí todos os dias tem vídeo todo final todos os dias no canal em live também sempre levando essa alegria esse entretenimento porque infelizmente mano as minhas metas com o canal esse mês eu não consegui alcançar teve sete dias que eu fiquei que eu não postei vídeo né mas teve dias que eu postei dois três vídeos editados ainda né foi o mês também que saiu menos vídeos editados também esse mês esse mês foi o mês do lançamento do mega drive mini olha que legal o mega drive mini mega drive 2 mini lançou e eu fiz uma live especial né opa de a live especial de 34 anos do mega drive 2 mini foi bem legal não perdão do mega drive 1 mini live especial de 34 anos né a gente tava a gente falou sobre o mega drive 2 mini né um abraço aí para o Enio o Enio aí de lá da França aí salve Enio ele tava junto com a gente na live a gente fez até um 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 reaction né olha que louco o bagulho mano a gente reagiu a um box dele que ele ele comprou o mega drive 2 mini e a gente a gente assistiu um live um box dele tinha umas 100 pessoas assistindo foi bem legal ele fez um vídeo bem incrível bem detalhado né explicando demonstrando né e ele fez isso em tempo recorde ele recebeu dois dias antes do lançamento e um dia antes do lançamento já postou filho ele é ruim e o cabelo ajuda tá ligado parabéns aí meu Deus abençoe aí ó e eu até aqui que eu falo mano deu um trampo do caramba mas é um negócio de feito de fã pra fã é o cara que gosta mesmo tá desenvolvendo o rolê tá ligado isso isso que é legal né a comunidade se unindo tal é que querendo ou não ele foi o primeiro brasileiro primeiro brasileiro a postar um review do do mega drive 2 mini mano e a gente teve teve a oportunidade de assistir ainda pelo meu canal ainda mano é bem legal isso mano o que é uma coisa que eu queria destacar é esse aqui que fica caindo umas pétalas de rosa tá ligado esse é o SHC aqui ele é muito bom mano tá um show de bola esse aqui foi o campeão de 2022 né é um outro jogo também que vale a pena ressaltar foi o Sonic é o Sonic Sonic e Johnny que é uma ROM que tem todas as telas tá completa só que essa ROM ela ela acabou perdendo pra esse jogo é porque o SHC ele tem uns modos de classificação lá que o mundo não tá preparado ainda pra discutir sobre isso tá ligado mas você vê que o nível de qualidade desse jogo caramba você vê que o nível de qualidade desse jogo aqui ó é muito legal né ah uma outra perca também que nem tudo é só vitória é o é o como é que fala é o meu cabo SCART eu tô jogando pelo cabo AV meu cabo SCART ele quebrou e aí mano eu tive vários problemas com com o negócio de de placa né porque eu comprei uma plaquinha da 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 aquela que eu postei um vídeo e falei pra vocês aqui e aí a plaquinha ela não tá capturando 100% tá ligado ela tava dando a imagem do Mega Drive a imagem dos jogos não tava com a cor 100% tava 95 a cor se fosse só 95 beleza mas quando faz a captura de jogos com HD o negócio não tava funcionando legal né mano e aí tentei buscar a solução abri reclamação na Aliexpress eu sei lá o que aconteceu que a reclamação encerrou e eu fiquei nesse prejuízo mas não carai mesmo mas tá bom né mano Deus tá abençoando do mesmo jeito né captura Mega captura Mega mas console mais potente não tá capturando do jeito que deveria né mas aí o que aconteceu a minha placa conversora SCART ela pegou e quebrou mano olha que rolê mano aí você fala caramba colecionador logo a placa logo a placa conversora não 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 quebrou o cabo SCART também mano aaaah mano dá licença mano problema na placa de captura na placa conversora e na placa SCART mano e no cabo SCART 3 aparelho quebra mano dá pra resumir esses 3 aparelhos sem precisar dar essa volta só abrindo o emulador e começar a jogar mas não 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 meu que terço mano só com prejuízo atrás do outro mano e aí beleza né eu tenho que comprar um outro cabo SCART para resolver esse rolê aí porque deu ruim né e olha só passamos aqui a terceira tela o jogo é muito bonito tanto level design visual músicas sons e efeitos trilha sonora posição do Sonic ele tem um flick seguindo junto com ele né e aqui a gente encerrou essa gameplay aqui ó obrigado por jogar é ficou muito legal essa hack aqui né eu vou estar trazendo algumas outras hacks do SHC que são menções honrosas que valeram a pena né sobre o que mais que eu tenho falta eu falar aqui já agradeci jo de as crianças BGS que eu acho que falei de tudo né mas só para mostrar para vocês como eu sempre mostro todos os meses né aqui ó os nossos aqui é minha lista de obrigação né tipo de disciplina para mim fazer o rolê e aqui tá as metas do canal né a gente começou um mês com 32 mil inscritos 562 e aí a gente tá a gente veio até aqui embaixo com 32.858 né até a gravação desse vídeo aqui mas vai aumentar mais um pouquinho a gente começou com 77 mil pulos de corda e a gente terminou com 86.500 pulos e foi só emoção agradecimentos aí também ao Regialda aí mais uma vez aí né que ele foi atrás de um item um item soberano um item mais top do canal né o Regialdo foi na missão junto comigo buscar e foi só emoção esse mês aí confesso para vocês cara que tá muito difícil aqui a vida no YouTube a gente tá nessa missão né como vocês verem vocês acompanharam aí ao longo desse mês um borracho ou outro aí sempre fortaleceu a gente no pix fortaleceu no super chat a gente ganhou aí uns itens novos né um salve aí pro Jota mais uma vez e aí tipo mano o YouTube tá foda a gente tá nessa luta não é só eu vocês vêem que todos vários canais aí também falam disso mas a gente continua firme e forte nessa luta aí né a gente não pode abaixar a cabeça e confesso pra vocês que eu tô muito triste aí por algumas coisas né quem deveria estar do meu lado não está então pra mim faz toda a diferença e eu eu continuo ainda acreditando no meu sonho aqui né lançamento de jogo de Mega acessórios de Mega Mega Drive 2 Mini lançando a gente tá nessa energia tá nessa vibe e tem muita gente aqui dia das crianças aí acontecendo aí agradecer aí ó um salve aí pro Lelão da Abacate Turbo Birula Cabeleireiros e a gente tá nessa luta vai continuar e peço muita ajuda de vocês aí compartilhem o vídeo deixa o like se inscreve compartilha com algum amigo seu pede pra ele se inscrever porque isso ajuda a gente demais mano vocês não fazem ideia então a gente tá nessa luta conto muito com o apoio de vocês né e pro que vocês precisarem a gente também tá aqui né vou ficando por aqui um forte abraço e esse foi o jogando videogame normalmente como pessoas comuns 44 vai põe no comentário e aí e aí e aí e aí